Sarandi foi condenada a perda de pontos por participação de um atleta que está absolutamente regular na competição sempre constou de todas as listagens todas as taxas foram pagas em julgamento se argumentou que teria que pagar uma taxa de carteirinha de 40 reais Sarandi pagou transferências registros, carteirinhas quatro carteirinhas a mais está tudo nos autos é muito forçada uma condenação nesse sentido não é possível que uma equipe que ganhou em quadra de 27 a 23 dessa da equipe que acusou essa irregularidade fique fora da disputa da liga ontem em um outro processo que era um pouco mais complexo de transferência de atletas Sarandi foi absolvida a unanimidade então o apelo que se faz nós fizemos um embargo de declaração ontem mesmo com efeitos modificativos o apelo que se faz é que o tribunal STJD do Handball se reúna novamente avalie esses documentos que já estavam nos autos onde se comprova todas as taxas onde se comprova que a própria liga do Paraná que é a entidade que recolhe e que cobra essas taxas todas declara que tudo foi pago que não se utiliza mais a carteira que não é a carteira digital qualquer carteira emitida pela confederação pela liga que tem a finalidade de identificar os atletas em quadro então é um apego algo que não existe não há a menor chance da atleta estar irregular se houvesse algum tipo de de pendência econômica mas não tem não tem nada então por um critério de justiça por uma equipe pequena que investiu e que ganhou em quadra e desde sempre o atleta está na equipe desde todas as estágens ah porque alguém não clicou dentro de um sistema que deveria validar o registro o que é isso? quem que tem que fazer isso? a equipe fez tudo que estava ao seu alcance tudo que foi exigido dela ela fez então o apelo é que se reúna esses tribunais e que se corrija essa injustiça nós fizemos o recurso adequado denominado embargos de declaração com efeitos modificativos para conceder essa possibilidade para ter essa possibilidade você já imaginou a quantidade de ações por indenização por torcedores do município inteiro entrando contra a confederação porque alguém que tinha que atualizar isso que não é o clube porque o clube não tem nem senha disso não fez e a confederação organizadora está deixando uma injustiça dessa uma arbitrariedade dessa acontecer numa liga nacional numa competição nacional onde tem que ter um mínimo de organização e seriedade então nós estamos apelando nesse sentido que isso possa ser corrigido a tempo e a hora não dá para impedir que torcedores entrem na justiça ou requeram indenizações e ações quando se tem uma decisão tão esdrúxula e fora do contexto sem fundamento e sem prova nenhuma porque alguém reclamou que tinha numa conversa de WhatsApp que aquilo era irregular e não está escrito em nenhum lugar que isso é irregular a falta de uma carteirinha digital de 40 reais o município já gastou centenas de milhares de reais só com advogados e recursos para tentar reverter o absurdo que é isso imagine que ia deixar de recolher 40 reais de uma carteirinha tenha paciência desculpe o desabafo mas o município tem razão a equipe tem razão não pode ficar fora por causa disso que a gente não pode ficar fora